Música Mais que nada então pra bola rolar Por aqui mas já tá valendo Os segundos já estão rolando ali no nosso cronômetro Reforço Pra solicitar a sua participação Pela hashtag Série C 2023 Manda recado pra gente Vamos ver essa briga lá na frente Matou no peito tempo com o Iago Teles Acabou fugindo do raio de ação dele Abriu com o Robinho Olha o CSA na batida A gente já ouviu aqui Obrigado Olha a chegada do CSA Cara a cara Taliares saiu muito bem o Reinaldo Ajeita pra perna direita Olha a batida Reinaldo Uma defesa ali meio no susto E o jogo lá encerrado Vitória do Floresta pra cima Do São Bernardo 2 a 0 Olha o Everton Silva cruzamento Reinaldo pulou no campo Colocou pela linha Autorizado já pra cobrança Aí o levantamento Bola fechada Everton Silva Chega no bico da grande área Trabalha na entrada Rolou no fundo Que bola Sai do gol Reinaldo Aí a cobrança do Renan Levantamento do segundo Pacho O toque Gol É do Manaus A classificação Pra você que tá ligado Vou passar também pela hashtag Olha a abertura Iago Teles Entra ali na área Faz o corte Tentou passar mais uma vez O Douglas derrubou E é pênalti pro CSA Em mais uma jogada mágica Mágica do Iago Teles Passou pelo primeiro Era o Lucas Mota Ih, rapaz, que que é isso? Na canhota Batida Gol É do CSA Dispara pelo lado direito Acabou se embolando o Robinho Caiu A sobra é do Iago Teles Ajeitou Perna esquerda Batida Reinaldo E ficou de fora da equipe Cumprindo suspensão Tá de volta nesse jogo E agora Vai daí, Mamute Olha o CSA Limpou Tentou a batida Golaço Gol Um golaço do Gabriel Uma pancada do meio da rua Sem nenhuma chance Pro goleiro Reinaldo E a derrota da primeira rodada Não tem recuperação Vem o João Lucas Primeira participação dele no jogo Chegou o cruzamento Acompanhou essa bola O Dalberson, né? Caiu Escorou O Cedric Adiantou demais A bola O Moisés Veio por dentro O João Lucas Sentou a batida Pro gol O Dalberson caiu no canto O Dalberson Vira essa bola pra frente Consegue evitar a saída pela linha de fundo Não deu tempo O que será a bola? Eu não ROMA O que será a bola pra lá? O que será a bola? O que será a bola? O que é isso?